Item de número 3, processo 48500-005135-2016, dígito 22, reajuste tarifário anual de 2017 da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo AIA, SAAS Eletropaulo, a vigorar a partir de 4 de julho de 2017. Relator, diretor Reif Barros dos Santos. A Eletropaulo é concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica e atende a cerca de 6,9 milhões de unidades consumidoras, cujo consumo representa um faturamento anual da ordem de 13,13 bilhões de reais. No processo tarifário de 2016, as tarifas foram reajustadas, em média, em valores negativos de menos 8,10%, conforme a resolução de 1103. Por meio do espaço 1780 de 2017, a diretoria colégiana da ANEL decidiu dar parcial o provimento ao pedir a consideração da Eletropaulo contra o reajuste tarifário de 2016, de modo a incluir um saldo a compensar da CVA de valores do item da parcela A. Em 2016, no quinto dia útil, para o item compra de energia, o qual será tratado no processo tarifário de 2017, os itens do pedido de reconsideração acatado foram incluir a componente financeira no repasse sobre a contratação de energia ao mercado de curto prazo do ano civil de 2015, o valor de R$ 72.270.522,68, a preço de julho de 2016, devendo ser atualizado pela SELIC, incorporado ao próximo processo tarifário da Eletropaulo. A SGT elaborou a nota técnica 187, em 23 de junho de 2017, e consolidou o cálculo de reajuste de 2017 da Eletropaulo. Em 23 de junho, a SGT encaminhou, via correspondência ao Conselho de Consumidores da Eletropaulo, as planilhas finais de cálculo do RTA 2017, conforme dispõe a resolução normativa. É o relatório. O reajuste tarifário da Eletropaulo conduz ao efeito médio a ser percebido pelo consumidor, dava de 4,48%, sendo 2,37% para os consumidores em alta tensão e 5,37% para os consumidores em alta tensão, em baixa tensão. Esses valores são ponderados em função do que é apresentado no gráfico 1, que é o efeito médio para o consumidor, onde nós temos o encargo setoriais, uma avaliação negativa de menos 3,52%, o custo da transmissão positivo de 7,11%, o custo da aquisição da energia 0,8%, distribuição 0,21%, componente financeiro 0,97% e o efeito da retirada do anterior de menos 1,09%, que leva ao efeito médio a ser percebido pelo consumidor de 4,48%. A tabela 2, nós temos os itens detalhados que acompanham esse custo. Inicialmente, consideramos a parcela A, com encargos de transmissão mais energia. Essa parcela teve uma variação de 5,62% e com impacto de 4,39% no reajuste. O custo da transmissão teve um impacto de 142,74%, com impacto no RTA de 7,11%. O custo de aquisição de energia, incluindo o Proinfam, uma variação positiva de 1,69%, o que representa 0,8% de impacto no reajuste. A parcela B teve uma variação positiva de 0,98%, tem um impacto de 0,21%. Portanto, o RTA deu 4,6%. Quando nós consideramos o efeito dos componentes financeiros do processo atual e da retirada, isso levaria, respectivamente, 0,97% para o processo atual e menos 1,09% para os efeitos da retirada do processo anterior, levando ao efeito já divulgado de 4,48% a ser percebido pelo consumidor. A parcela A representa 78,85% do custo da concessionária. O incremento desses custos representou 4,39% na composição do reajuste. O valor total dos encargos setoriais foi reduzido em menos 13,73%. Isso corresponde ao efeito médio de menos 3,52%. O destaque aí é a redução do orçamento da CDE, decorrente da aprovação das cotas anuais para o ano de 2017, conforme a resolução de 2024 e 204, de 7 de março de 2017. Isso contribuiu para um efeito médio de menos 2,22%. E a redução dos encargos do Sistema S da NRGDR corresponde à variação de efeito médio de menos 0,99%. Agora, o valor do custo da transmissão, o semelhante anterior, que foi da 866, esse tem uma variação de 142,74%. Tudo isso foi justificado em função daqueles valores que foram considerados para os ativos da distribuidora, das transmissoras. Isso levou a um efeito médio de 107,1%. O gráfico 2 apresenta o efeito por modalidade de energia. Então, nós temos aqui, esse gráfico 2 representa aqueles itens da tabela 2. Os valores CCAR, uma variação negativa de menos 0,47%. O CCAR resistente por quantidade, uma variação positiva de 0,7%. Energia nova e alternativa CCAR, por disponibilidade de 0,64%. Nova e alternativa por quantidade, 0,18%. Madeira e Belo Monte, teve uma variação negativa de 0,19%. Cota de Angra, 1 e 2, uma variação positiva de 0,22%. E cotas da lei, 12.783, uma variação negativa de menos 63%. Itaipu teve uma variação positiva de 0,63%. E Proinfam, 0,28%. Os custos da parcela B correspondem a 21,15% da custa da concessionária. Quando isso considera-se em RT, levou a uma variação de 0,21%. E para a atualização da parcela B, considerou-se a variação acumulada entre julho de 2016 e julho de 2017 do GPM de menos 0,3%, quando subtraída do fator X de menos 1,28%. Então, no cálculo do fator X, foram considerados para os componentes PD, respectivamente, o valor de 1,13% e menos 2,37%. Isso levaria a um valor, quando aplica-se o fator X, foi considerado o valor de menos 0,04%. Os gráficos 3 e 4, a semelhança do anterior, apresentam a participação do segmento de transmissão, distribuição, encargos setoriais e geração e energia. Vamos ao gráfico 4. No gráfico 4, nós temos o custo da distribuição corresponde a 15,5%, custo da energia, 32%, custo da transmissão, 8,4%, encargos setoriais, 17,2% e tributo corresponde a 26,9%. Os componentes financeiros são apresentados na tabela 4. Temos um componente financeiro, o valor absoluto de R$ 129.460.143, corresponde a 0,97%. A atribuidora pleiteou o recalco da parcela B do processo tarifado de 2013 a 2016, de tal modo a refletir o recalco dos indicadores da qualidade DEC-FEC, e também pleiteou que o processo de ajuste da receita anual de geração RAG, das usinas em regime de cota, seja deliberado antes do processo de ajuste da eletropólogo, a fim de haver uma concatenação das tarifas. A previsão para o cálculo do componente Q do fator X, motivada pelo reprocessamento dos indicadores DEC-FEC, existe apenas para as atribuidoras que estão no terceiro ciclo de revisão, e de acordo com o previsto no PRORETE. A nova metodologia do quarto ciclo, não existe previsão para a consideração do recalco. Em relação ao pedido de antecipação da homologação da RAG, cabe destacar que o processo de reajuste da receita anual de geração tem um rito processual próprio e necessita do fechamento de algumas informações para sua conclusão. E sobre a solicitação das estimativas, ressalta-se que o processo tarifário da atribuidora já possui mecanismos para capturar as flutuações nos custos de compra de energia pela CVA. A SGT destacou, na sua nota técnica 187, a evolução da tarifa B1, e aí nós temos uma evolução da tarifa B1 também, considerando um intervalo de 10 anos, junho de 2007 a julho de 2017, e aí nós percebemos também uma variação da tarifa B1 residencial, quando comparado com a variação do GPM e IPCA, no ano de partida, considerado aí na avaliação de junho de 2017, nós percebemos que há uma, até julho de 2011, quase que valores muito próximos entre a variação do GPM e do IPCA, portanto, a diferença se comporta. A partir de 2012, há um decréscimo no valor da tarifa, ela vai decrescendo, em julho de 2013, decorrente da 579, tem uma variação negativa substancial, e a partir daí começa uma recuperação da tarifa, de tal sorte que, em julho, março de 2015, ela ultrapassa os valores correspondentes do GPM e IPCA para voltar a um valor abaixo. De tal sorte que, hoje, o valor a ser considerado na tarifa da distribuidora, na distribuidora, deliberando, seria um valor absoluto da ordem de 419,6 reais por megawatt e hora, portanto, um pouco abaixo dos valores previstos da correção do GPM e IPCA, que seria da ordem de 450 reais por megawatt e hora, se assim o fosse corrigido por aqueles indicadores. Portanto, em relação à CDE, nós estamos aprovando que, para a competência de julho de 2017 a julho de 2018, o valor a ser repassado pela CCE, a eletropaulo será de R$ 17.425.225,46. Portanto, diante do exposto e do que consta dos processos, R$ 48.500.005135,0016, desde o dígito 22, voto pela emissão de resolução homologatória, conforme nota anexa, a fim de homologar o índice de ajuste tarifário anual das tarifas da eletropaulo, a vigorar a partir de 4 de julho de 2017, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 4,48%, sendo 2,37% para os consumidores em alta tensão e 5,37% para os consumidores em baixa tensão, e também fixar as tarifas do uso do sistema de distribuição e as tarifas de energia aplicadas aos consumidores e usuários da eletropaulo. Estabelecer um valor da receita anual referente às instalações de uso exclusivo, aprovar os valores de previsão em cargos de sistema e em cargos de energia de reserva e, finalmente, homologar um valor de recurso da CDE, a CE passada pela CCE, a eletropaulo, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto. Tem discussão. Aqui, só para complementar aquele comentário que fiz no item anterior, coloque, por favor, o gráfico do item 19. Então, aquela comparação, que a eletropaulo está exatamente em uma posição oposta da energia do Tocantins, ou seja, que há uma densidade de carga muito grande. Veja que a participação aqui do custo de distribuição é 21%. Exatamente a metade da energia do Tocantins. Lá, a parcela B participava com 42%. E aqui, inclusive, a questão dos encargos setoriais representa uma parcela maior do que a própria parcela B, que é também outra questão que chama a atenção. E, por decorrência, aqui também a tarifa é, tomando o B1, tarifa B1 residencial como exemplo, é 30% menor do que a Tocantins. Exatamente por essa razão, a questão da densidade de carga e o custo da parcela B, que tem um peso proporcional aqui, bem menor, dada a característica da área de concessão. Ok, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretora decidiu por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Eletropaulo, avigorar a partir de 4 de julho de 2017, que conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 4,48%, sendo de 2,37% para os consumidores conectados em alta tensão e de 5,37% para os conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso, sistema de distribuição e tarifa de energia, aplicar aos consumidores e usuários da Eletropaulo, estabelecer o valor da receita anual referente à instalação e transmissão, classificado como DIT de uso exclusivo, aprovar os valores da previsão anual dos encargos de serviço de sistema e energia de reserva e homologar o valor de recurso da CDE a ser repassado pela CCEA Eletropaulo, de modo a custear o desconto retirado da estrutura tarifária. Próximo item.